Salve amigos do Gran Turismo, fãs aqui do canal Game Over Robson B que estão preparados para correr o For Fun em Baturso de 3 horas. Nós vamos ter aí uma opção, não é uma regra, é uma opção para poder fazer a adesivagem na lateral do carro do seu número. Sim, você que está inscrito recebeu o número certinho, tudo bonitinho, você vai lá em adicionar camadas, selecionar o decalque e bom, se você adicionou no R4 tracinho o Robson B o decalque do seu número e também os outros dois que eu vou mencionar daqui a pouquinho ele vai aparecer em coleção exatamente como estes aqui que estão aparecendo para mim. Eu recomendo adicionar os favoritos que fica mais fácil de trabalhar depois ou até mesmo no meu perfil lá você pode adicionar aos favoritos já direto para poder ficar salvo numa pastinha bonitinha lá do Game Over e aí você vai ter todos os adesivos bem organizados bonitinhos. Qual adesivo você vai usar hoje para esse For Fun? O adesivo que não tem a tarja preta embaixo, nosso adesivo base placa comum do For Fun sem tarja. Você vai lá, posiciona ela como você preferir na lateral do carro, pode ser mais perto do eixo dianteiro, mais no meio da porta ou até mais próximo da parte de trás, no final da porta. Você pode também acompanhar a inclinação do carro aí usando os gatilhos para poder virar um pouquinho o adesivo numa boa. Só cuida para não puxar muito para trás, para não cortar o adesivo. É importante não cortar ele para ficar inteirinho na lateral da porta. Uma vez que você posicionou o adesivo, vou deixar aquele mais embaixo do espelho, posição padrão aí que a gente sempre vê nos carros de competição. Você vai lá e duplica na ordem inversa, com cuidado para não virar na horizontal e duplicar e nem só duplicar. Uma vez que você duplicou na ordem inversa, que você colocou ele do outro lado, repete o procedimento, vai lá na pastinha e pega o segundo adesivo, é a camada extra do nosso ForFan, que é exatamente a camada de bater-se 3 horas. Uma vez que você já ajeitou o adesivo, já virou, inclinou bonitinho, posicionou ele certinho, duplicou ele na ordem inversa, você vai estar ele na mesma posição, ele vai colar certinho por cima, duplica de novo na ordem inversa e duplica mais uma vez. São 3 adesivos, 2 duplicações e aí você vai mais uma vez lá para substituir a terceira camada para posicionar a do seu número. Cuidado para não pegar algum número repetido, é aquela que tem as 3 letrinhas junto com o número. Uma vez que você fez isso, beleza, está tudo posicionado, vai lá, duplica na ordem inversa mais uma vez. E é isso. É isso? Não, ainda falta mais um, só que esse adesivo eu não consegui posicionar ele junto com os outros, então eu vou deixar ele livre. A galera do Game Over Racing Team, que fez esse padrão inicialmente, colocou o da FIA, mas eu vou deixar esse espaço livre, você vai poder colocar o adesivo que você quiser. Eu estou só mostrando aqui como é que seria com o da FIA realmente, que seria, digamos assim, o padrão ideal. E aí você vai lá, duplica na ordem inversa, ele não vai estar posicionado certinho como os outros, ou seja, você vai ter que arrastar ele para poder posicionar ele exatamente no mesmo ponto do outro lado. É o único adesivo, mas fica livre. Então você não é necessariamente preso a ter que usar o da FIA, né? Mas, se quiser usar o da FIA, seria este, então, o padrão recomendado aí para o nosso For Fun de Batucho de 3 horas. Nas laterais, esse procedimento você pode, opcionalmente, colocar no capô ou não. Você pode colocar só o número também, se você quiser, em cima do carro. E na parte de trás a mesma coisa, pode colocar só o número ou não. Eu diria para a parte de trás do carro colocar apenas o número, numa cor mais contrastante. No meu caso aqui, o carro é preto na traseira, coloca o número branco, para poder enxergar bem. E é mais ou menos essa a pegada. Na questão do adesivo da FIA, onde eu coloquei o adesivo da FIA, você pode colocar qualquer outra coisa, como, por exemplo, o seu nível. Se você quiser, está lá bonitão, você vai lá e posiciona ele certinho onde tem que ser, no lugar onde estava o da FIA. Beleza, está lá posicionado bonitinho. O adesivo do Gran Turismo, então o selinho do Gran Turismo, é uma sugestão. Também pode ser, não precisa necessariamente ser o da FIA. Só lembrando que no outro lado, você vai ter que arrastar ele, para poder posicionar no lugar certo. Então, essa seria a dica aí, para o nosso Baturche. E é nessa sexta-feira, o nosso For Fun. Então, se você quer se inscrever, se agiliza, meu amigo. Vai lá no gameover.robsonb.com.br e te inscreve no calendário For Fun, dentro da parte de Baturche. Beleza? Aguardo a sua inscrição lá nos comentários da postagem. Cuidado com o número, para não ser repetido. Valeu, fui!